Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal, quem fala aqui é Lobo Game E hoje a gente vai completar mais um desafio do capítulo 2, Missão Novo Mundo O desafio é o seguinte, use uma lancha em diferentes partidas Galera, esse ponto aqui de referência que eu estou usando para vocês é perto da cordilheira Vai ter um carro com tipo uma carrocinha e aqui vai estar dropando com mais lancha Eu não sei se ele droga toda vez ou pode se dropar sim ou não Então, vou te mostrar outra localização local, tá ligado? Para você encontrar lanchas, lá tem bastante lanchas e você pode cair três vezes ou mais para completar esse desafio Fica bem que na doca desleixada, aqui vai ter umas lanchas, nesse ponto aqui, só eu cair aqui nesse ponto, beleza Você vai encontrar as lanchas, tá ligado? E pronto, você vai pegar ela e logo na frente lá, pode ver que aqui dropa bastante lancha Logo lá na ponte tem mais duas, então são três com essas, tá ligado? Vou passar bem perto delas, só para vocês terem uma noção do local, tá ligado? E vocês também podem estar completando o desafio aqui, cair direto só nesse mesmo local Ou então você pode cair também nesse local aqui que estou falando para vocês, que é o outro Que fica bem perto da fonte de salgadas, que o nome desse local aqui é Ilhota, que era um antigo lago do saque Está bem parecido com ele, mas eu não acho que não é o lago do saque, né? Então, olha aí ó, uma lancha, só cair aqui também que pronto, está completando seu desafio E espero ter ajudado, se inscreva no canal para ajudar Deixa seu like se o conteúdo te ajudou Tamo junto, falou E é nóis rapaziada Fique com Deus, beleza? E até a próxima E é nóis rapaziada